Os testes rápidos para diagnóstico da COVID, primeiro, eles não servem para diagnóstico e não são indicados para essa finalidade. São testes de anticorpos que apenas avaliam se a pessoa talvez já tenha tido ou não contato com o coronavírus. Além disso, esses testes têm uma acurácia muito ruim. A possibilidade deles darem falso positivo e falso negativo também é muito grande. Então, eles quase não têm utilidade nenhuma. Quando é então que eu uso o teste rápido? Digamos que eu esteja atendendo uma pessoa com sintomas suspeitos da COVID e eu queira ampliar um pouco mais a minha compreensão da situação clínica desta pessoa. E aí eu não tenho recurso nenhum, nem de sorologia em laboratório, nem de PCR. Aí eu posso lançar a mão do teste rápido se eu tiver ele disponível naquele momento. Portanto, eu aconselho que ninguém procure fazer teste rápido em farmácia. Se tiver que fazer um teste desse, que a pessoa faça sob estrita orientação médica e, de preferência, nos postos de saúde onde tem ali um médico ou um profissional de saúde capacitado para orientar a pessoa e ajudar a interpretar o resultado do exame. O que a gente tem visto com muita frequência são pessoas fazerem exames em farmácia de maneira desproposital, quase que por uma curiosidade sem uma orientação médica adequada e, depois, com isso, ficar com muito mais confusão e dificuldade do que com solução de alguma dúvida. Então, o que é orientado é que as pessoas, se fizerem um teste desse, só façam mediante uma orientação médica que possa realmente ajudar na interpretação do teste, para não criar mais dificuldade do que facilidade para a pessoa, para criar mais solução e entendimento do que confusão, que é o que é comum de acontecer quando faço um teste rápido desse, vem um resultado qualquer, seja positivo ou negativo, e aí a pessoa fica sem saber o que fazer com aquele resultado, criando muito mais problema para ela do que solucionando a dúvida ou a curiosidade que ela tem. Legenda Adriana Zanotto